Fala Fiote, vamos continuar aí com a história de Assassin's Creed Odyssey Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo anterior, Cassandra conheceu aí de fato o culto do Cosmo E pra sua surpresa, durante a cerimônia acabou por encontrar, reencontrar, né O seu irmão Alexios, conhecido pelo culto usando o nome de Deimos Deimos, pelo que eu entendi, né, ele é a arma do culto e tá sendo controlado por eles Pra dar aos membros aí poder total sobre a Grécia No entanto, galera, o culto, escondidos do Deimos, né Eles estão a procurar aí a mãe, a mãe dele e obviamente a mãe da Cassandra também Por motivos aí que a gente ainda não sabe, né A gente descobriu isso conversando com um ou outro membro do culto e tal Cassandra contou pra Heródoto, né, o que ela tinha ouvido, o que ela tinha visto E eles decidiram ir aí pra Atenas, pra alertar o pessoal tal do que o culto tava tramando Embora, né, Cassandra quisesse em primeiro lugar encontrar a sua mãe pra salvar, né Ela da mão do culto também Bom, Heródoto pediu, né, pra gente encontrá-lo aí lá em Termópilas Lugar onde o Rei Leônidas lutou a Batalha dos 300 e morreu também Porque ele tá cismado aí com a ponta da lança que nós carregamos Então a gente precisa entender o que que tá pegando aí antes de ir pra Atenas Bora lá? Deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força, vocês estão ligados, né, que ajuda bastante E quem não é inscrito no canal, seja bem-vindo também Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva Their final war cries Before every last one of those brave Spartans perished Their voices were silenced that day But their story will be sung for an eternity You didn't bring me here to talk about dead Spartans What's on your mind, Herodotos? The battle of Thermopyla still echoes in our hearts But to stand here is to feel it in your bones There's nothing here but ghosts My concerns are with the living Hold out your spear My spear? What for? I need to know something Caramba, olha só Mano, voltamos à batalha dos trezentos Acho que agora vai mostrar o fim, né É, lá Os caras tudo indo pro saco Caramba, velho Aí que ele quebrou a lança, olha só Caramba, velho Quem que é esse aí? O Xerxes, será? Nossa, cara Nossa, cara Caramba Caramba The stories are true That is the spear of Leonidas The hero's blade Where were Sparta's allies? The Spartans weren't alone in facing Xerxes and his hordes Many from across the Greek world were armed and ready to fight alongside Leonidas and his three hundred But when the mighty king looked into their eyes and saw fear, he sent them home That sounds like madness, not bravery It was foretold by the Pythia that Sparta would lose either its freedom or its king to the Persians Leonidas made his choice What happened to Leonidas after the battle? The Xerxes was famous for honoring warriors who fought valiantly against the Persians But Leonidas infuriated him so much, he cut off his head and impaled it on a pike A bloody battle ensued And his remains were reclaimed by the Spartans And buried here Now, however, he rests where he belongs In Sparta What happened to the traitor, the Fialtis? King Xerxes paid him well But treachery breeds treachery A contract was put on his head And he died as he lived A coward You knew this would happen I didn't know But I did suspect There is a place I'd convince myself was a dream Until now A peculiar structure on the island of Andros Mysterious shapes carved in stone Like nothing I've ever seen You want to sail to Andros so you can show me shapes? In my travels I heard whispers of an ancient civilization A people who came Before Your spear and that place are connected You mentioned the people that came before Who were they? They were not gods But they lived far longer than any mortal And were far more intelligent I've seen carvings in caves Strange symbols that suggest it was this ancient civilization That created humankind And provided them with fire But Zeus blamed Prometheus Yes Well perhaps his eagle has been feasting on the wrong liver The spear awakened to you Erodotus I trust you You understand I will do everything in my power to help you find your mother I promise But first We must sail to the island of Andros I'll meet you at my ship Cara Vocês estão ligando já as pontas né Se a Lamina respondeu a ele mano E responde a Cassandra também Ah Mano Ele também é descendente de Leônidas Seria o pai verdadeiro da Cassandra? Nossa Bom vamos lá Agora a gente vai pra Andros né Uma ilha Onde existem aí Resquícios da antiga civilização No qual o Erodotu Tá cismando Que tem alguma coisa a ver com a nossa lança Então bora lá Pessoal Onde estão Eu preciso encontrar ela antes de que eles façam E eu acredito que eles foram herpes de outros que após o seu caminho ao longo do caminho Porra, Hermes! O oracle caiu para a corrupção, e agora é o culto! Nós sabemos quem eles precisamos? Eu não sei por certeza, mas eu acho que pode ser herpes Sua própria? Porra, Seuss, sua vida é complicada! Conta-me, Hermes Mas não se preocupe, esse culto do Cosmos agora tem três inimigos E um deles luta como Atenas, e senta lá embaixo como Seuss Nós vamos levar a morte dos deuses em eles! Ele sempre é positivo? Sempre! É por isso que eu gosto dele! Poseidon nos leva para Andros! Primeiro, nós precisamos ir para Andros Para Andros, velho! Mano, Barnabás é foda, velho! Beleza galera, aqui a gente está chegando já na ilha de Andros Andros, sei lá Sim, aqui nós podemos ver a tomba dos maiores Mermidon, Achilles Eu estava mais emocionado pelo fato de Andros esportou algumas das mais caras marcas e ruas É isso o lugar com os rumores de civilização ruas que estamos falando? É, sim Mas vi, que tem umhstino pequeno! Se espera! Segura do avanço, vamos! Ex Tada! Sete Lembras? Beleza, achamos ali, ó, a entrada E tem vários porcos, né, sei lá Cateto, sei lá o que que é isso Hum, hum, hum Meu, olha que porta louca, mano É, antiga civilização mesmo, velho Com certeza E como a gente já tinha falado aqui anteriormente, né, nos vídeos de cobertura do jogo Onde seria mesmo aí a ponta da lança do Leônidas um artefato do Éden Cara, tá aqui a prova, olha só Quem está lá? Eu vou fazer isso Eu sei, mas é o momento em entretenimento que decidem tudo É a sua turno O Leônidas, a Spear Você é velhado agora Meu pai's Spear holds a certain burden, mas... Você está pronto Eu senti algo O Spear, tem magia Ele traz com a longa linha de poder A bloodline de incrível heróis O mesmo sangue dentro de você e eu e a nossa família All of us? Think of Leônidas Ele tinha grande coragem E ele fez um grande sacrifício Você compartilhou em seu sangue E a força que possuímos Nós conseguimos sentir Algumas coisas acontecendo em torno Isso é a nossa família Mas... Não todo mundo entende isso Alguns reconhecem o poder que nós temos E querem apenas por si mesmos Eles tentam tentar levar isso de nós Eu não deixo eles Eu sei Você é um guerreiro Se nós continuamos em frente Sempre em frente Nós não vamos atingir A chuva está chegando E talvez nós devemos em frente Agora Não, o Heródoto não pode ser pai Então da Cassandra Já que a Lâmina pertencia ao pai dela Então, o pai da mãe dela Nossa, que bagunça Então, a Mirine, a mãe da Cassandra É a descendente de Leônidas A menos que Heródoto seja tio dela Irmão da Mirine Nossa, que bagunça Vamos saber lá pra frente Né Meu, olhem só esse lugar Na boa Desde o começo da franquia, cara Uma das coisas que mais me impressionam, né São aí os vestígios, né Os resquícios Resquícios que fala Da antiga civilização, mano Dos ISO Eu não consegui entender até agora O que eles são Quem são O que faziam, né Mas Mas pelo que já vimos aí Nos documentários Que fizemos na cobertura Eles são Provavelmente Antiga civilização de Atlântida, tá ligado? Com certeza Com certeza Vamos encontrar com eles aqui Já foi provado isso, né Na DLC A segunda DLC Que vem o ano que vem Tô ansioso Na boa Cara, olha isso É uma chave Aí, mano Aquele bagulho Que encontramos, né Lá no El Pino Caramba Ah, voltamos pra Laila, galera Voltamos pro presente Deimos A Forge Eu sabia que eu deixei você Estar na Animus Tão muito tempo As suas vitais estão criaçando Você não entende Isso confirma Cassandra não só tinha Tecnologia Isu Ela tinha o modo de melhorar Imagina o quão poderoso O staff pode ser Eu admito Isso pode ser um encontro incrível Mas agora Eu sou o doctor E eu te cuidar Agora Passe um descanso Antes de voltar A Cassandra Você insist Mas só porque Eu tenho trabalho Para fazer No exterior Por favor Apenas 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 Eu não Apenas 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 rewriting the rules of the universe the spear you found is right here and it's not doing anything the spear is attached to a bloodline leonidas cassandra and thimos i mean alexios they were intimately connected to it are you sure you can use the staff of vermis then no but if the templars get it they won't stop until they find someone who can so what do you think of my new animus you mean our new animus that's abstergo equipment which i've modified to within a millimeter of its digital life it's an animus console prototype brahman variant with the i.o. capacities pushed to their max ultra portable with more calculating power than nasa and cern combined i'll stretch my legs too bad we don't have access to the abstergo gym anymore huh membership cost too much beleza mano então vocês viram né a laila né ela está sim com a lâmina já né a ponta da lâmina do bastão do leonidas tal só que ela está escondendo deles porque da abstergo porque se abstergo pegar com certeza ela vai procurar alguém da linhagem do leonidas para ativar o poder dela e lá atrás o que nós havíamos visto né era um lugar não de forja mas sim de melhoria da da ponta né da lâmina então realmente galera a gente vai poder melhorar ela igual fazíamos anteriormente com o bayek né na hidden blade massa ex yakuza we're all alive and our injuries have healed that's what matters of course i'll return to the animus then follow the trail irodotos left to find the staff but there's so many possibilities so many choices there's no way to know which ones are right you used to run part of the japanese brotherhood what would you do thanks for watching our backs kiyoshi i'll leave it to your work i'll report in if a obstacle drops ok tem vários pontos aqui pra gente poder interagir né mano olha isso cara olha isso vamos ver de novo que easter egg cara que easter egg muito bom muito bom too bad we had to leave before we could drink some more caribou fascinating leila can you believe we're meeting erodotos himself i can he sure does talk a lot is there anything i can help you with so does what i'm seeing is cassandra match your research i had to tweak the animus to use what we have of the book as reference that book is a lost work by herodotos he basically invented the concept of recording history and other figures are matching up too cleon pedicles the chance to see the past first hand is why i joined the assassins most people would talk about justice or leaping across rooftops but history is cool too i've loved history since my grandpa told me stories about his grandpa back in ireland he was an adventurer and sailor so i'm continuing the family tradition i feel so lucky you make your own luck remember why do people keep telling me that so i've met your rodotos but i don't know much about him he's brilliant his histories are considered the foremost textbook of classical greece people have made their careers analyzing his words for some new perspective so i'm going to see him in his own world walking in the police and sorry but he's kind of a hero of mine you can fangirl all you want i'll leave it to your work if you need anything just and let me know i should check my and it's another laptop this one Ah mano, tem bastante coisa aqui Seria até legal a gente olhar tudo Mas, mano, deixaria o vídeo Muito longo e massivo Maçante e tal Então deixa pra lá Nem vou ficar Fussando muito não Só dar uma olhada meio por cima, ver alguns recursos Vamos lá Um macaquinho Já pensou assassino com um macaquinho ao invés de uma águia? Olha Outro easter egg da Yubi, cara Legal, legal E aí E aí Eu tenho a impressão de que você estará lá há muito tempo Sim, estou pronta para voltar a Cassandra Legal Legal Lança de Leônidas Melhore a lança de Leônidas aqui na Forja de Hephaestus Usando os fragmentos de artefatos Melhorá-la, aumenta a sua adrenalina e desbloqueia habilidades mais poderosas Colete fragmentos de artefatos de membros do Culto do Cosmo derrotados Analise o menu missões para acompanhar o progresso para mais melhorias da lança Massa, cara Muito massa Então, assim, igual nós tínhamos na Hidden Blade, né Do Bayek no game anterior Aqui nós conseguimos também melhorar a lança E olha só, galera Ela temos aqui no canto superior esquerdo, né Olha que legal A imagem da lança e o nível que ela está Isso nós não tínhamos até agora Muito legal, cara Muito legal mesmo E, obviamente, né A aparência dela vai mudando também Igual a Hidden Blade do game anterior Conforme a gente for, né Upando ela Legal, mano Legal, mano Caraca, mano Putz, o Alexius, velho Ele seguiu a gente Putz, isso vai ser legal Isso vai ser legal Cara, eu não esperava Isso vai ser legal Você não é difícil de acompanhar Você veio só? Você está bem? Você está bem? Alexius, você está vivo Não me atrasse Vamos, pequeno irmão Você tem que me dizer tudo O que aconteceu com você? Eu não tenho que te dizer nada Eu não conheço Eu não tenho que me atrasse 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 É, agora ficou meio que uma rixazinha Tipo, vamos ver se você consegue Alcançar o culto E vamos ver o que você faz Para me impedir Tá ligado? Legal, mano Legal, muito massa É, vamos dar uma olhada aqui Olha só, meu Cara, ficou muito legal a lâmina Olha o resultado, né Ela está bem mais parecida aí Com aquele colecionável Que tem na Ubisoft Store Com certeza aquilo que existe, né Lá é a versão final, né O último nível Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje, tá Só meia horinha mesmo Para não ficar maçante Vocês estão ligados, né Vamos trabalhar desse jeito E se gostaram Não esqueça de deixar aqui O seu like Para dar aquela baita força Vocês estão ligados Que ajuda demais, né E compartilha também Quem não é inscrito Se inscreva E não se esqueça também De juntar-se a nós No grupo de WhatsApp Cara, o link está na descrição E vai ser um prazer Falar com você lá Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau